Olá meu amigo, olá minha amiga, sejam muito bem-vindos ao podcast do Vitor, o melhor podcast de estudos, leitura e produtividade. Hoje a gente vai falar sobre um livro de literatura, eu não tô aqui sozinho, eu tô com o meu amigo Quinha, que é o Lucas, né, mais conhecido aqui como Quinha. E aí Quinha, beleza? Como é que você tá? Fala aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite pro Vitor também. Mais uma vez aqui é uma honra, né, normalmente a gente faz vídeo de história, hoje um pouquinho diferente, mas também vai ser uma, uma, espero que a gente consiga dar uma aula, né, sobre esse livro. É, cara, é, o que que a gente vai falar hoje, né, a gente vai falar sobre o livro, é, o retrato de Dorian Gray. E, cara, quando eu mostrei que eu tava lendo esse livro pra um amigo, ele achou que, ah, tu tá vendo 50 tons de cinza, porque parece que um personagem no 50 tons de cinza é alguma coisa Gray também. Aí eu, não, cara, não tem nada a ver, é outra parada totalmente diferente, entendeu? Enfim, aí ele se confundiu. E, cara, por que que nós dois estamos falando desse livro? Quem me recomendou esse livro foi o Quinha, né, é, eu já tinha ouvido falar, obviamente, eu ouvi o PewDiePie falar desse livro há um tempão, o pessoal sempre fala do Oscar Wilde. PewDiePie? Sim, ele, tem uns vídeos que ele faz de resenha de livro, cara, muito doido, né? Caraca, eu não imaginei o PewDiePie. Sim, foi naquela época que ele tava sendo super cancelado, assim, tipo, muito, muito, qualquer coisa cancelavam ele. Aí ele falou, ah, cara, foda-se, vou fazer o que eu quiser com o canal, aí, tipo, passou a fazer vídeo de filosofia, aí outro dia tinha gameplay, aí outro dia era meme, tipo, o que ele queria ele botava naquele canal, tá ligado? Uhum, saquei. E, cara, como é que tu conheceu esse livro, assim, como é que se interessou? Cara, é, primeiro que, tava até conversando com você outro dia, que uma vez, é, quando eu era pequeno ainda, saiu o filme A Liga Extraordinária, vou até pesquisar aqui de qual ano que é. É, tem muito tempo que eu não vejo esse filme, eu gostava muito dele quando eu era pequeno, ele é de 2003, ou seja, eu tinha oito anos, devo ter visto com nove, talvez, né, que foi na época que a gente alugou na locadura. Então, é, posso estar falando besteira, mas pelo que eu lembro, era tipo um filme que juntava, ali, alguns personagens da literatura, como o Dorian Gray, o Capitão Nemo, que eu não sei de onde é que ele é, mas eu sei que ele também é um personagem da literatura e famoso, o Mr. Jack, o Dr. Hyde, né, que é tipo o Magic Monster, que é um cara só, e eles formam tipo uma liga, como se fosse a, tipo, a liga, liga da justiça, entendeu? E tem algum problema que eles vão combater. E tinha o Dorian Gray nesse meio, foi ali que eu conheci o personagem Dorian Gray. Não vou, não vou dar spoiler do filme aí pra galera que quiser ver. Mas é, eu nunca ia imaginar, tipo assim, que o Dorian Gray, naquela época eu não sabia que era uma literatura, um personagem de literatura. Pensei que era só, tipo, realmente super-heróis ali inventados, sabe? E se eu não me engano, é da DC, cara, essa parada da Liga Extraordinária. Então, é, nunca ia imaginar que o Dorian Gray era um personagem, assim, de livro, sabe, um livro clássico. Foi descobrir isso, sei lá, se eu tenho 26 anos agora, foi descobrir com uns 22, 23. E eu tinha interesse no livro, né, eu deveria ler mais, eu gosto de ler, mas eu deveria ler mais. Eu já queria ler o Dorian Gray, até que uma garota que era da minha sala na faculdade, uma, a única garota inteligente, a única pessoa inteligente na minha faculdade, na verdade. É, se falar a única garota inteligente, vão falar que você é machista. É, ela era a única garota e a única pessoa também, viu? É, inclusive, tipo assim, não que eu me ache inteligente, nem nada, mas tinha eu e o Diogo, que a gente se destacava um pouquinho mais, né, o Diogo que é um amigo nosso que o Victor conhece, e ela, tipo assim, era mais inteligente que a gente, muito mais, sabe? Ela lia pra caraca e tudo mais, e até que ela tava vendendo um montão de livro, e um dos livros era o Dorian Gray. Aí eu fui lá e comprei dela, acho que foi 10 reais, se eu não me engano. Aí, aí eu comprei esse livro, acho que em 2018, fui ler, comprei em 2018 ou 2019, e fui ler no ano seguinte, foi alguma coisa assim. Aí eu li e comecei a falar com você, né, falei pro meu irmão também, que participa aqui do canal direto pra ler, ainda não leu, mas é, um dia vai ler, e o Victor também, acho que conheceu dessa forma, né? É, eu... Conheceu, pelo menos, leu, né, dessa forma. Não, não, eu li por sua recomendação, mas eu já conheci, assim, de nome, né? É... E, cara, é engraçado porque o João, ele tá me recomendando pra ler o Shogun, né, quem tá ouvindo no YouTube, é esse livro aqui. Cara, acho que desde que eu conheço ele, ele me fala desse livro, só que primeiro que é um livro super raro de encontrar, né? Eu achei, por acaso, num sebo em Araruama, que eu fui ali, tipo, tava 10 reais cada volume, eram dois, e... é um livro gigante, né? São umas mil páginas, no total. E aí eu meio que pulei tudo e li o livro que o Kim recomendou. Aí agora eu tô lendo o Shogun pra... É mais fácil, né? É, pra também não fazer desfeita, né? Eu tô lendo aí agora o Shogun. E, cara, é... Se você puder, faz uma... Uma sinopse, assim, do... Do retrato de Dorian Gray, tipo, qual é a história básica ali? Beleza, é... Só pra gente começar, ó, essa aqui que é a versão que eu tenho, que eu comprei lá da galera do que eu falei, a Evelyn, que me vendeu, a do Vitor é bem mais bonita. A minha parece até a coisa de anime, né, cara? Aqui. Sim. É tipo um quadrozinho. E uma coisa curiosa, eu tava... Eu tinha terminado o livro, deixei em cima da cama e minha mãe olhou, nossa, Vitor, que bonito, parece um quadro. E é justamente um quadro, né, que fala a história. E não é spoiler nem nada, todo mundo que já ouviu falar já sabe esse aspecto, né? No lado de trás, tem ele, tipo, todo cadavérico, né? Todo esquelético aqui, que seria a verdadeira face dele. Então, a gente dá essa deixa, né, quem tá no YouTube e tá vendo as capas, pro Quinha contar também o... Tipo um pouco da resenha, né, do que que se trata essa história. É isso aí. E rapidinho, agora eu vou começar a ler. Já tentei começar duas vezes, mas nos dois dias tava com o maior sono, que é o Médico e o Monstro, que, curiosamente, são dois personagens da Liga Extraordinária que eu falei, né? Boa. Só realmente coincidência. Cara, tem uma recomendação só. Tem uma versão de O Médico e o Monstro, é um filme preto e branco, mas não é mudo, não. É, eu já tenho fala. Eu quero ver. Cara, muito bom. Já muitos anos. Muito bom. Tipo aqueles efeitos antigos, né, mas muito bom. Cara, essa parada do Médico e o Monstro, acho que é Dr. Jekyll e Mr. Hyde, né? Cara, me persegue. Eu acho que desde 2013, cara, era impressionante. Tipo assim, eu via, tem uma música do Blink que eu não uso quase nunca, mas eu fui ver a letra um dia e falava disso. Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Aí eu li alguma parada e falava disso. E, sabe, cara, muitas vezes isso aparecia na minha vida. E agora, finalmente, eu vou ler. Não sei se tem uma mensagem aí que Deus reservou pra mim nesse livro, o universo. Mas, cara, era impressionante. Cara, sempre tem umas paradas assim, né? Comigo já teve vários. Já teve o 1984, o Admirável Mundo Novo, vários livros assim. Parece que estão sempre ali sendo citados. Um que eu ainda não li é o Mob Dick, que é o da baleia e tal, né? Que também sempre ouço falar, sempre falam que é muito bom, mas ainda nunca li. Beleza. E agora, sem enrolar, né? Vamos pra sinopse. Isso, isso. Fala aí. Beleza, olha só. Se eu falar uma besteira, você me corrija aí. Porque eu li, tipo assim, comecei a ler já tem mais de um ano. Eu comecei a ler no início do ano passado. Eu parei porque eu comecei a ler as paradas do TCC. Aí quando eu terminei o TCC, ou seja, foi praticamente uns oito meses, né? Sete meses, oito meses de hiato. Eu voltei e terminei. O finalzinho faltava ali umas cinquenta páginas e terminei numa levada só. Pô, não sei como é que tu consegue ficar assim... Pô, faltando um pouquinho. Cara, mas eu tenho maior facilidade de lembrar o que que tava acontecendo, sabe? Tipo, em série, filme, livro, assim, é... Mas enfim. O Dorian Grace passa ali na Inglaterra vitoriana, né? No final do século XIX, 1850, 70. E os personagens ali são personagens da aristocracia. Tem o Lorde Henry, o Dorian Gray também é um Lorde, se eu não me engano. O outro amigo deles ali que forma esse trio, né? É o Basil, não sei falar o nome dele, que é um pintor renomado. Então, já começa, se eu não me engano, o livro já começa com o Basil e o Lorde Henry, né? Conversando. Algo que eu não lembro o que que é, mas o Lorde Henry já dando ali as primeiras tiradas dele venenosas, né? É. Que eu queria falar com você mais pra frente sobre esse personagem. Então, em um segundo momento, nessa conversa, o Basil menciona sobre o Dorian pro Lorde Henry, que fala que é um cara muito bonito. E ele, inclusive, não quer apresentar pro Lorde Henry, por conta dele ser um cara muito ácido, como eu falei, muito venenoso. Só que acontecem alguns eventos e eles acabam se conhecendo. Durante essa conversa, nessa amizade do Basil com o Dorian Gray, o Basil decide fazer um quadro do Dorian. O Dorian é um personagem ali que inspira o Basil, o pintor, com a sua beleza extraordinária e tudo mais. E o Basil acaba criando esse retrato do Dorian Gray. E é um retrato, assim, a maior peça de arte que o Basil já conseguiu fazer. E o Dorian Gray também fica completamente apaixonado. E eu acho que já tá bom aí, né? Não sei se você quer contribuir com mais alguma coisa, se eu falei alguma besteira. É, não tá certo. Mas acho que é importante falar do poder do quadro, digamos assim. Ah, já quer mandar agora? É, acho que é bom porque aí o pessoal já fica com gostinho, né? Tá, vai lá então. Tá, então... Tem um momento ali que o Dorian Gray, ele fala, né? Poxa, eu queria manter essa aparência pra sempre e que o quadro envelhecesse no meu lugar. Fala meio que despretensiosamente, né? Mas desejando aquilo. É, mas ele fala, inclusive, que ele daria até a alma, né? É, isso aí, ele fala isso. E aí ocorrem algumas coisas que modificariam, supostamente, a aparência do Dorian Gray. Só que ele continua com aquele mesmo aspecto jovem, juvenil mesmo, né? É, e quando ele vai ver o quadro, o quadro é que tá com a aparência modificada, né? Envelhecido, né? Com aquela cara, assim, mais experiente, digamos assim. E isso passa a se concretizar. E daí muitas coisas acontecem, né? Com essa juventude eterna, ele passa a fazer uma série de ações que... Que degringolam no que a gente vai falar um pouco depois, né? Por enquanto, a gente ainda está sem spoiler. Eventualmente, provavelmente, a gente vai ter que falar alguma coisa de spoiler. Mas eu vou avisar aqui pra você poder pausar, né? Também não sofrer isso aí. E tem um ponto, cara. Você quer comentar alguma coisa ainda sobre a história? Que eu queria falar um ponto antes da gente falar das quatro lições. Não, eu queria falar só sobre o personagem, o Henry, o que você achou dele. Tipo assim, eu acho que ele é um personagem bom. Mas ele... Eu até conversei com você isso antes de você terminar o livro. Que pra mim, ele fica numa linha muito tendo entre falar coisas maneiras e coisas muito forçadas. Às vezes, você fica assim, por caraca, ele está ali indo muito bem, sabe? Sendo profundo e você, tipo, te faz pensar. E às vezes, parece que ele só quer fazer uma provocação extremamente forçada, sabe? Tipo, meio desnecessário. O que você achou dele? Cara, eu acho que existem pessoas que a gente, às vezes, não gosta. Tipo, sei lá, alguém no YouTube, né? Nem precisa ser conhecido. Mas que sempre quando a gente vê algum vídeo, vê alguma coisa que ele escreveu, tem alguma coisa ali que faz sentido. Então, eu acho que é meio que isso. Tipo, a gente meio que tem uma repulsa, né? Porque ele, claramente, é... Assim, não claramente, mas ele é como se fosse uma influência negativa, né? No livro, né? Estimula o Dorian Gray a fazer as coisas erradas e tal. De certa forma. É aquele hedonista clássico, né? Viver pelos prazeres e etc, etc. Mas ele tem umas tiradas muito boas, cara. E, inclusive, cara, tem uns diálogos, assim, muito bons no livro. Tem vários momentos que são quase diálogos filosóficos, assim, sabe? Eu até queria... É porque, assim, livro de ficção, cara. Eu leio sem anotar. Mas tem várias coisas que dava pra anotar, agrifar. Várias frases, assim, marcantes. E muitas delas saem da boca do Harry, né? Essa primeira... Logo no iniciozinho que ele fala sobre a beleza. Que não vale a pena viver, tipo, depois de velho. Você perde a beleza e tudo mais. E ele chega até a falar que ele vai se suicidar, né? Quando ele ficar velho e tudo mais. E, cara, sempre pensei, tipo, assim... Eu sou burro, claro, né? Não tenho muito conhecimento de filosofia. E sempre fiquei pensando, assim... Quando eu comecei a me interessar... Tipo, o que é estética pra filosofia? E acho que esse livro fala muito, né? Sobre a estética. É. Não sei se eu também tô falando besteira ainda, mas é... Tipo, assim, acho que foi a primeira vez que eu tive um contato com a estética filosófica, entendeu? É, cara, eu... Eu cheguei a ler um livro, né? Três livros, né? Que são uma coletânea de volumes de História da Filosofia. Em vários momentos eles falam, né? Alguns filósofos falam da estética e tal. E o curioso é que o Oscar Wilde, ele tem esse movimento chamado... Acho que é esteticismo, não. Esteticismo é a especialidade lá da saúde, né? Tipo, o esteticista. Enfim, ele tem um movimento que o foco máximo desse movimento é o valor da beleza por si mesmo. Tipo, a beleza é importante porque é bela e pronto. É isso que importa. Em vários momentos, cara, ele fala isso pro Dorian Gray e o Henry, né? Tem um momento até que ele fala, cara, que o Dorian Gray fala, cara, eu não fiz nada na minha vida, tipo, eu não fiz nada de bom na minha vida, eu quero mudar, né? Ele fala em algum momento isso. Aí o Henry fala, cara, você já é belo, você não precisa fazer nada, a sua arte é a sua vida. Tipo, o seu dia a dia é a sua obra sendo feita. E por isso que eu até falei contigo, eu acho que o Henry é o Oscar Wilde na história. Ele mesmo se colocou na história nessa figura do Henry, cara. Eu acho... E até tem umas fotos, né, do Oscar Wilde. E a pintura que eu fiz do personagem do Henry é exatamente essa. Só que talvez um pouco mais velho, barbudo ali, né? Tu tava dando uma olhada no negócio. Cara, eu vou deixar aqui rapidinho, o movimento é o estético-artístico, acho que é isso. Ah, tá. Foi o que apareceu aqui na primeira. Não tenho certeza, mas acho que é isso aí. Boa. E, cara, esse assunto agora me levou em outra parada nada a ver, não sei se vale a pena entrar agora, o que você acha? Vamos lá, cara, é a vontade. Qualquer coisa, a gente faz duas partes, sei lá, dá um jeito. Tá. Tipo assim, você não acha que a beleza, tipo assim, das pessoas, né, não acabam estragando também as pessoas. Por exemplo, como você disse, o Henry disse pro Dorian que a vida dele tá sendo feita todo dia a partir da beleza dele, né, que é a arte dele e tudo mais. Aí, tipo assim, a gente, quando é criança, adolescente, muito mais, a gente vê na escola, tipo assim, tem a garota toda bonita, a garota mais bonita da escola, tem o garoto também o mais bonito que todas as garotas desejam. Então, tipo assim, normalmente, essas pessoas, ainda mais nessa idade, são as mais, vamos dizer, as menos legais, né, pra não ser muito pesado. Às vezes são meio mimados, às vezes são até maus, né. A gente vê muitas vezes essas pessoas fazendo maldade. Então, você acha que é beleza? Pode causar isso, entendeu? Tipo assim, pode causar essa... pode deixar a pessoa mimada só porque ela é mais bonita, entendeu? Cara, tem um fenômeno que se chama efeito auréola, né. Tem até um nome, isso em inglês é Halo Effect, né. E diz exatamente isso, tipo, duas crianças com o mesmo background social, tudo parecido, nível de família, se uma for mais bonita, ela tende a ser privilegiada. Só pelo fato de ser bonita, não por algum tipo de merecimento, né. Cara, a beleza é quase uma coisa aristocrática, né. Tem gente que nasce e é lindo desde cedo, assim, e tem gente que não tem como, não vai dar jeito. Então, cara, pra mim é muito claro, quem é mais bonito sempre se sobressai. Obviamente, se a pessoa não é bonita, ela tem que encontrar outras formas, né. Sei lá, buscar força, buscar autoconfiança, né. Desenvolver a personalidade. E eu vejo isso em mim mesmo, cara. Porque, por exemplo, quando eu tinha cabelo grande, por mais que eu goste de cabelo grande, eu acho legal, né. Eu era tratado de uma certa forma. Mas quando eu deixo o cabelo curto e quando eu tô malhando e tal, cara, é nítido, as pessoas na rua me tratam melhor. É nítido. Tipo, eu já tive cabelo grande em várias ocasiões, eu já tive cabelo pequeno em várias ocasiões. Eu sempre sou mais bem tratado quando eu tô de cabelo curto. Porque passa uma sensação de um cara mais limpo, um cara mais organizado, um cara mais aceito pela sociedade e tal. Eu, nessa escala micro, né, pessoal, eu consigo ver isso. Porque eu já tive várias mudanças de aparência, né. Acho que, sei lá, a cada dois anos eu mudo completamente de aparência. Alguma coisa assim. Só que tem até alguma coisa assim, eu não sei se você vai concordar comigo. Eu acho que a beleza, pra ela significar alguma coisa boa, ela tem que vir acompanhada de um preparo moral. Porque é isso que você falou, tipo, as crianças, cara, que são bonitas desde cedo, cara, são crianças muitas vezes mimadas, chatas, sem personalidade, que sempre usaram a bengala da beleza pra se sobressair. E aí, quando você é velho e você tem que saber trabalhar, você tem que saber se comunicar, a pessoa vê, cara, onde é que eu estive esse tempo todo, né. Ou não, né. Cara, tipo assim, tá, termina aí, depois eu falo. Ou não, às vezes a mulher é bonita e, sei lá, arranja um cara rico, ou o cara é bonito e vira modelo no Instagram. Às vezes a pessoa depende da estética o resto da vida, mas às vezes quando isso não acontece, ou quando, sei lá, ela sofre um acidente e fica com uma cicatriz, né, alguma coisa assim, aí ela se dá conta de, opa, né, eu tenho que ver alguma coisa aqui e me desenvolver, né. E, tipo assim, dando um exemplo aqui, por exemplo, ontem eu tava vendo um filme, um vídeo com o meu irmão, não lembro, e apareceu uma garotinha assim, criança bonitinha, sabe, toda fofinha e tudo mais, aí meu irmão falou brincando, claro, tipo, pô, como é que eu vou dar um esporro se minha filha fosse assim, entendeu? É porque realmente gera essa coisa, né, nas pessoas, tipo, a garotinha bonitinha, o cara que você vai brigar com ela, sabe, realmente você fica com pena, né, até o bebezinho, né, às vezes você, tipo assim, uma criancinha de dois anos, pô, você fica se sentindo mal, né, de brigar. Sim, sim. Aí, se você tem ali uma filha toda bonitinha, você não briga com ela, você evita brigar com ela só por conta das características dela, né, e, cara, como é que essa criança não vai crescendo, né, como é que não vão ser as relações interpessoais dela, sabe, quando ela tiver um namorado, imagina só, ela vai brigar com o namorado, o namorado vai, tipo assim, discordar dela de alguma forma e ela, como cresceu sendo mimada, qual vai ser o comportamento dela com esse namorado, entendeu? É. Vai acabar sendo, dando um pequeno spoiler, vai acabar sendo o que o Dorian Gray mais ou menos fazia com as outras pessoas, né, tipo, ele não se importava com o que as outras pessoas sentiam. É, isso gera um certo... é uma soberba, assim, né, de se achar superior mesmo, né, pela aparência. É, muitas vezes, cara, as pessoas são soberbas não só pela aparência, né. Por exemplo, eu sempre fui, tipo, o mais inteligente da turma na escola. Então, eu nasci... nasci não, né, eu cresci ouvindo isso e achando que eu era super inteligente, super foda. E aí, quando veio o mundo real de ensino médio, de escola grande, eu vi que, putz, cara, não sou tão inteligente assim, isso. Beleza, né, eu consigo estudar, consigo aprender com uma certa facilidade, até boa, mas, cara, não é o que as pessoas sempre falaram. E o pior é que muitas pessoas não conseguem compreender isso. Acham ainda que são os mais munições, os mais inteligentes, são os mais fodões e, por isso, são mais importantes do que os outros, né. É. O primeiro passo para a inteligência é reconhecer que você não sabe de nada. É isso aí, é o só sei que nada sei. É, é isso aí. Então, já foi aqui uma lição bônus, né, sobre a beleza e, né, como as pessoas, às vezes, se deixam levar, isso aí. Sim. Cara, eu acho que, assim, as pessoas mais bem-sucedidas são aquelas pessoas que eram feias ou sofriam bullying na infância, aí, tipo, quando ficaram mais velhos, passaram a cuidar da aparência. Que aí, quando eles, entre aspas, receberam a beleza, eles já estavam preparados moralmente para isso, né. Tipo, eles não se deixaram levar pela beleza, né. Pela aparência. E outra, cara, uma dúvida. É, a gente já falou sobre isso umas duas vezes, né, entre nós, ali no privado. Mas, assim, pelo que eu pesquisei, esse livro, ele teve várias acusações de atentado contra os bons costumes e tal, né, por uma suposta alegação de que haveria um triângulo amoroso gay, né, dos três personagens principais. E tu me falou uma parada muito maneira da relação entre esses três personagens, eu queria que tu falasse sobre isso, para a gente também discutir um pouco. Beleza, quando eu comecei a ler o livro, eu comentei com o meu irmão, e ele falou para mim, pô, no livro eu acho que o Dorian Gray é gay, alguma coisa assim. Eu já tinha começado a ler. Eu fiquei, cara, pô, não peguei isso, né. Realmente eu não peguei nada disso. Aí depois eu fui ver um vídeo, uma resenha na internet, para realmente, tipo assim, eu queria realmente saber se as pessoas viam dessa forma. Aí vi duas, e as duas resenhas falavam que era um trio gay. E, cara, tipo assim, pode ser, mas eu não consegui ver dessa forma. Tipo, talvez lá para os padrões da Inglaterra vitoriana do século XIX, realmente fosse algo, tipo assim, mais é... pudesse dar a entender dessa forma, né. Mas para a gente, no dia de hoje, não vejo dessa forma. E o que eu comentei com o Victor e com o meu irmão também, é que eu via mais ali uma paixão mesmo do Basil, né, pelo Dorian Gray, o Basil pintor, uma paixão sem ser sexual, sabe. Ele realmente ficou apaixonado pela beleza do cara, pela arte. É que nem quando você ouve uma música e você fica arrepiado, você se emociona, entendeu. E realmente, só que a diferença é que o cara ali, o pintor, ele sentiu isso por um outro homem. Mas não, tipo assim, não teve, vamos dizer, uma cena ali, não sei se é cena que se fala em livro, não teve uma parte no livro onde... onde tinha alguma relação ali, nada sensual, sabe. não tinha nenhuma citação que já tivesse alguma conotação desse tipo. Então eu realmente fiquei na dúvida, como eu falei, posso sair errado, mas eu vi mais dessa forma, entendeu. Tipo, os três personagens ali, na verdade os dois, né, tanto o Harry quanto o Basil, eles tinham mais essa paixão pela beleza do Dorian, mas nada sexual. É, cara, eu também pensei isso, eu não vi aquilo como uma relação amorosa, né, mais uma relação de... uma coisa artística mesmo, né, pela beleza do cara e tal. E aí tem outro, tem assim, uma outra forma de pensar, né, talvez o autor, ele tenha escrito dessa forma nas entrelinhas, porque a sociedade não aceitaria, talvez, né, já não aceitou na época, né, o livro foi censurado e tal, mas ao mesmo tempo, cara, pelos padrões de hoje, seria uma amizade... uma amizade próxima, né, entre... Especialmente entre o Harry e o... e o Dorian Gray, né, que ela perdura por mais tempo. E... inclusive, cara, aparece em várias ocasiões lá que dá a entender que o Dorian Gray tinha pego as garotas lá, né, aquela atriz, aí depois umas outras, quando ele tá mais velho. Então, também acho que não, acho também que... por exemplo, naquele livro, Madame Bovary, que é um livro famoso, o pessoal sempre fala, ah, é uma crítica à sociedade burguesa, ah, é uma... fala da emancipação da mulher, cara, o livro não fala de nada disso. Eu acho que o pessoal já lê muito enviesado pra achar uma... uma certa ideologia ali, entendeu? Na verdade... É que nem o... o... não olhe pra cima, indicação aí. É, eu ainda vou ler, vou ver, quer dizer, e a gente vai debater isso no nosso outro canal, que é o... a sociedade. É... e... até, assim, esse livro, Madame Bovary, cara, ele fala desse sentimentalismo a... tóxico, digamos assim, né, sentimentalismo a todo vapor ali, como a coisa mais importante, né. É... e as pessoas... eu não vejo isso em nenhum lugar de crítica literária, nenhum. O único lugar que eu vi falando disso foi a Tatiana Feltran, que realmente ela é fora de série quando é resenha de livro, o canal dela é muito bom. Mas a maioria das pessoas usa essa mesma coisa ideológica, né. E eu nem vi resenha literária, né, do Dorian Gray, mas, pelo que você falou, também é bem enviesado, né, nessa coisa aí. É o bom e velho lácte, né. É, tipo assim, é... como você falou, pode até ser que o autor quisesse deixar nas entrelinhas por conta da época, né. Mas, é... eu acho que talvez ele quisesse até deixar nas entrelinhas e também mostrar isso, sabe, essa paixão pela arte, pela beleza do cara mesmo e, tipo, dois caras que não tinham problema em admitir a beleza de um outro homem, né. Sim, sim. E, inclusive... Sem... sem deixar claro ali alguma coisa de homossexualidade, enfim. É, e, inclusive, quando a gente vê esse movimento, né, que ele criou, divulgou, tipo, faz muito sentido, né. Exatamente. Então, beleza. A gente tratou bastante aqui do livro e a gente vai para as lições e a gente vai fazer da seguinte forma. Cada um separou duas lições, né, a gente já falou de bastante coisa do livro, mas o Quinha vai falar uma, depois eu falo outra e aí o Quinha fala a segunda e eu falo a minha segunda também. Então, pode começar aí à vontade. Beleza. Como a gente falou, né, agora já com spoiler, a gente pode falar abertamente, né. Como a gente falou anteriormente, o Dorian, ele praticamente acabou fazendo um acordo sem querer e trocou a sua aparência pela do quadro. Então, enquanto ele permanecia jovem e belo para sempre, inclusive, depois eu quero te fazer mais uma pergunta que eu não lembro muito bem, mas se ele é imortal, sabe. Ah, tá. É, porque no final do livro... Seria imortal de possuir doenças e coisas desse tipo. É, porque no final do livro tem uma parada interessante. Mas aí a gente discute no final ou a gente vê o melhor momento. Beleza. Isso aí. Então, ele acaba aí, é, fazendo esse, esse trato, né. Então, a alma dele se transfere para o quadro, onde o envelhecimento dele, todos os pecados que ele comete são refletidos no quadro, seria a alma dele, e ele fica como um quadro lindo, jovem e belo para sempre, com a aparência dos 18, 20 anos, não lembro exatamente quanto que ele tem. É, então, cara, e ele chega a falar, como eu falei anteriormente, que ele trocaria até a alma dele para ter a beleza do quadro para sempre. E a minha primeira questão é um pouco mais material e mais voltada para os dias de hoje, né, como a gente já falou, o livro é lá do século XIX, mas ainda pode ser conversado, pode ser debatido no mundo atual. Então, como, cara, que a gente vive no mundo hoje, que a gente vê, tipo assim, várias pessoas bonitas, feias e bonitas, né, buscando a beleza incessantemente, fazendo cirurgia, fazendo plástica, fazendo aquela redução de estômago, fazendo aquela harmonização facial, silicone, aumento de lábios, e, cara, coisas assim já que ultrapassam, para mim, até o limite do razoável, né, às vezes você vê, tipo, uma mulher bonita e ela aumenta a bunda e fica com uma bunda gigante, horrível, e várias vezes essas cirurgias dão errado, ocasionam morte e deformação do corpo, e, cara, qual a necessidade interior de, das pessoas irem tão longe? A gente conversou aqui anteriormente, né, que às vezes é a beleza necessita da maturidade, e eu acho que talvez essas pessoas não tenham evoluído, né, nessa questão da maturidade. Então, para mim, essa é a primeira lição do livro, tipo assim, para as pessoas é se alertarem até onde elas vão, o que elas estão fazendo em busca dessa beleza que, às vezes, nem é tão necessária, tipo, tem gente que realmente tem um problema, né, alguma, alguma cicatriz, assim, que por algum acidente ficou realmente estranho, aí faz uma coisa ali para mudar e tudo mais, então, tem coisas ali que são aceitáveis, são, acho que dá para considerar normal, mas tem pessoas que vão muito longe e acabam tendo problemas, né, com isso e realmente não consigo entender e isso parece que piora a cada década que passa. Então, acho que essa fica aí com a primeira lição que eu tive do livro. Cara, você falando isso, eu vi um vídeo hoje de manhã que é a menina fazendo uma crítica, nos Estados Unidos tem esse negócio que é o look expensive, que é, tipo, é, parecer caro, né, então, tipo, uma pessoa se veste para parecer cara, então, tipo, ela se veste com roupas baratas, assim, que fazem com que ela pareça uma pessoa rica. E aí tem vários vídeos, assim, dezenas, centenas de vídeos de, tipo, mulheres, ah, junta essas roupas aqui, você vai parecer rica, mas vai gastar pouco. Aí, para o cara também, ah, usa essas roupas aqui, você vai parecer que é rico, mas vai gastar pouco. E, cara, assim, por um lado, eu acho muito justo a busca, né, pela beleza da forma que é possível, pô, se uma pessoa pode se vestir bem, realmente não tem motivo para ela não se vestir bem, eu acho que a beleza é uma coisa interessante. Mas isso é uma coisa que faz a gente pensar, né, cara, mesmo numa escala pequena, que é a roupa, que é uma coisa que não é definitiva, já tem muito isso, né, já tem isso de, por exemplo, associar também a beleza com a marca. Então, quando você tem aquela roupa com um baita símbolo aqui de uma marca, você é um cara atraente, porque passa uma certa visão, né, e até, cara, é até curioso, né, porque, cara, se tu for parar para pensar, tu tá pagando 200 reais para fazer uma, para ser um outdoor ambulante, cara, e as pessoas não se dão conta da idiotice disso, sabe? Isso aí é o clube da luta, né, cara? É, cara, é o clube da luta, a gente paga 200 reais para uma cueca da Calvin Klein para ter o nome de um cara na tua cueca. Caraca, que bagulho ridículo, sabe? Cara, tipo assim, para mim não tem nada mais pobre do que isso, entendeu? Você achar que seu status é definido, você, na verdade, você é uma pessoa definida por conta de um nome que tem na sua cueca, entendeu? Sim. É muito baixo isso, é muito baixo. Só para fazer um meia-culpa aqui, pô, eu tenho umas camisas de marca, mas geralmente é presente, obviamente eu não vou recusar, são camisas maneiras até, para também o Lego não me ver na rua e falar, aí, teu hipócrita, seu merda, né? É, fada. Não, tipo assim, cara, a parada é você comprar uma camisa de marca porque é maneira, beleza, o problema é você agora querer comprar um lacoste porque tem um jacarezinho que vai mostrar que é lacoste, entendeu? Essa que é a parada. E aí tem a grande indústria das roupas falsificadas, né, cara? Com certeza, essas aí, pessoal do Rio aí, que passa lá em Madureira já sabe até onde fica. Ainda mais eu que gosto de blusa de time, uma blusa de time é 200 e varada, não tem como, tem que apoiar o mercado chinês e tailandês. Apoiando aí os tigres asiáticos, muito bom. É isso aí, os tigres asiáticos. Cara, e nessa parada assim de aparência, cara, é muito triste, né, você ver, tipo, às vezes uma moça ali, sei lá, porque tá nos seus 40, mas é bonita, aí, pô, preenche o lábio, preenche um negócio, fica parecendo uma lagartixa, sabe? Cara, fica muito feio. E eu também acho que as pessoas, elas vão muito longe pela beleza e arriscam a própria integridade, né? Eu acho que, assim, como tu falou, cara, tem casos em que é justo, né, uma cicatriz, uma coisa assim, é, tipo, a moça tirou o seio por causa do câncer de mama e reconstruiu depois com a prótese, né, pô, tem a questão da autoestima também, mas, realmente, a gente vive numa parada muito exagerada, né, cara? E, cara, tem uma série de pessoas aí que fazem essas harmonizações faciais e tudo mais e fica muito mais feio. Sim, cara. E, realmente, queria entender o que que passa na cabeça de uma pessoa que é bonita, ela sabe que é, cara. Uma pessoa que é bonita, sabe? E vai lá e toma uma decisão dessa, né? Eu não consigo realmente entender. Eu não sei se eu posso falar o nome aqui, mas tem uma atriz da Globo, cara, ela era linda, 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 assim, demais. Cara, fez a harmonização facial, não ficou tão ruim, mas ficou a mesma cara de todo mundo, que é aquela cara do Lula Molusco Fortão, aquela cara meio assim. É, isso aí, a cara do Lula Molusco Fortão. Horrível, cara. Exatamente. Pô, parece o Buzz Lightyear, sabe? E era perfeita, ela era linda. infelizmente, acaba padronizando, né? Essa beleza, assim, muito proporcional demais, né? Acho que as pessoas têm que ser um pouquinho desproporcionais também, né? E todo mundo tem que ter, cara, uma coisa que eu falo, isso desde adolescente, eu lembro até que eu era apaixonado por uma garota do ensino médio, e eu falava que ela era muito linda, e todo mundo falava, pô, ela é feia, ela é estranha, eu sempre falava que a pessoa bonita tem que ter ali um toque de feiura, entendeu? Tem que ter ali uma, um defeitinho, porque, cara, se for muito perfeito também não vai ter graça, entendeu? E essas pessoas buscam essa, entre aspas, essa perfeição, né? Na beleza que acaba não existindo, acho que essa perseguição aí deixa mais longe ainda do que estava no momento anterior. Sim, e aí é bom que entra no segundo ponto, né? Que é a primeira coisa que eu ia falar, que é essa busca pela estética, pela beleza, a qualquer custo, arruina qualquer pessoa, qualquer pessoa. isso aí eu vejo, por exemplo, no Instagram, eu já usei muito Instagram, eu trabalho, né, pra clientes do Instagram, mas eu nem tô usando mais, assim, direto, né? Tô usando muito pouco. E, cara, eu via claramente, tipo, é, influencer, é, com rotina perfeita e tudo perfeito, e malhava, e era bonitona, e tinha um corpo maneiro, e as pessoas buscando aquilo e se frustrando quando não tinham essa, esse nível, né, de beleza, de satisfação com o corpo, com a aparência, e aí quando você vê, tipo, às vezes a blogueira fez cirurgia no abdômen, fez lipospiração, é, sei lá, tem rios e rios de dinheiro pra ter a melhor dieta, de melhores suplementos, o melhor treinador, tem horário pra treinar, e isso acaba destruindo muito, né? E, cara, eu, eu me questiono muito isso no homem, porque, assim, é, eu acho que o ideal físico, né, do homem hoje em dia é muito irreal, cara, é muito irreal, é o cara muito fortão com tanquinhos, tipo, Harry Cavill, né, o ator do Superman, e eu até tava vendo um vídeo, né, do, de um treinador físico aí, educador físico, ele falando, cara, pra você ter um abdômen trincado, você tem que fazer muito sacrifício na sua dieta, tem que ser muito direitinho, regrado, não pode comer praticamente nenhuma merda, e aí, ele falou, cara, você tem que se perguntar, você quer isso mesmo pra você? Você quer mesmo chegar nesse nível? E a gente vê isso como um ideal e se sente mal, né? Tipo, cara, eu, eu malho, eu tenho o objetivo de ser, pô, fortão, assim, um dia, mas eu não sei se eu chegaria nesse ponto de, cara, querer ter aquele abdômen, pô, perfeito, porque seria muita limitação, e, tipo, cara, somos pessoas normais, a gente tem trabalho, a gente estuda, a gente tem família, pô, eu tenho filho, tem hobby, e aí, a gente ainda tem esse negócio de perseguir o corpo perfeito, de, ah, porque minha mandíbula, sei lá o quê, porque minha altura, não sei lá o quê, ah, porque meu cabelo, não sei lá o quê, e, cara, eu acho que essa preocupação excessiva na estética, tipo, eu acho que o homem tem que buscar ser forte, saber lutar, saber se proteger, né, saber se impor, mas acho que essa busca muito, muito inalcançável desse corpo foda e tal, prejudica muito o homem e faz a gente pensar que a masculinidade é uma coisa que não é, que é só o ser fortão que tá bom, que você já é o machão, sabe o quê? Cara, como diz o seu Madruga, o homem tem que ser feio, forte e formal. Isso aí. São os três pontos que o homem precisa, e eu realmente levo isso, tipo assim, eu acho que isso é verdade mesmo, sabe? Sim. São pontos aceitáveis pra mim. E sobre o que você falou, sobre essa busca incansável, cara, um exemplo é o Cristiano Ronaldo, que todo mundo fala dele pra caralho, que eu acho, tipo assim, até que exageram. Pô, tipo assim, o hobby dele é aquele, ele querer ser forte, ele querer ser super saudável, e tudo mais, e eu vejo até às vezes como, até um, não sei se alguma, o cachorro aqui latiu, foi mal. Ah, fica beleza. Mas é, é, talvez um traço ali meio, qual a palavra que eu posso usar? Não quero falar que ele é doente, mas que ele é meio, tem alguma coisinha ali. É, isso aí, isso aí, obsessivo, e cara, você vê, tipo assim, eu já vi uma vez um filme dele, cara, você vê que ele é realmente completamente regrado, entendeu? É loucura a vida dele, é, eu tô vendo agora um documentário que é da Juventus, o time que ele jogou na Itália, é, nos últimos anos aí, e cara, ele chegava lá, é antes do treino de todo mundo, ele sentava de cueca, no sol, que ele ficava, que ele pegava o sol de oito e meia da manhã, às nove da manhã, todo dia. Entendeu? Tipo assim, cara, você quer fazer isso? Sabe? É realmente uma vida muito regrada, muito exagerada, e que, cara, beleza, se você gosta disso, eu acredito que o Cristiano Aldo goste disso, é como se fosse um hobby pra ele, é obsessivo, mas beleza, mas cara, acho que isso não é o padrão, entendeu? Sim. Então eu acho que as pessoas devem levar isso como assim, tipo, é o ideal ou você tem que ser dessa forma? Não, o ideal é o que você falou, tipo, tem que ser forte, normal, tem que saber se defender normal, e tudo mais. É. Cara, eu também vi um vídeo, é um mini documentário, de uns 15, 20 minutos, do Cron Grace, que é um descendente, né, da família Grace, que é a família do jiu-jitsu, e ele, ele mora nos Estados Unidos, ele é mestre lá de uma academia, ele luta no UFC, cara, a rotina dele também é toda regrada, tipo, é a manhã inteira, no dojo lá, né, no ginásio, treinando as pessoas, aí a tarde, tipo, toda ele treinando sozinho, tipo, caminhando na praia, fazendo musculação e tal, a dieta dele é toda regrada, suplemento, não sei lá o que, e a noite ele se permite, pô, vou num restaurante, vou, sei lá o que, sabe, então, é, tem gente que vive pra isso, cara, são atletas profissionais, mas aí a gente acha que nós temos que ter o corpo, tudo de um atleta profissional, sendo que, sei lá, a gente é contador, sabe, eu sou redator, pô, fala sério, e nem todos os atletas têm essa coisa, né, esse corpo, essa forma física, isso aí, né, nem todo atleta, pô, tem tanquinho, é super fortão, né, inclusive dependendo da sua modalidade de esporte, é super diferente, né, a gente vê, por exemplo, o Mayweather, né, que é o, talvez o maior boxeador aí de todos os tempos, um dos maiores, cara, ele é totalmente definido, mas não é um músculo volumoso, é um músculo, é muito, ele é como se fosse um magrinho bem definido, sabe, porque, cara, ele é peso pena, ele não pode chegar a um certo peso, ele é baixo, tem 1,70, 1,70 e pouquinho, é a categoria dele, então ele é assim, tipo, o cara do peso pesado já é um cara mais gordo, então, aí a gente acha que a gente tem que ser forte, definido, inteligente, rico, pai de família, tipo, tudo perfeito, né. Uhum, não, e é bem isso aí, tipo assim, você, pega um cara, sei lá, do, deixa eu ver, um esporte aqui, é, do próprio futebol, tipo assim, um goleiro, que é um cara que não corre tanto, não sei o que, pô, tenta brigar com um goleiro aí, pra ver o que vai acontecer, entendeu, e o cara, pronto, tem um físico normal, sabe, mas ele tá lá, ele tem que malhar, ele tem que fazer os exercícios, mas não é o cara que vai ser, tipo, um abdômen trincado, como você falou, então é, muito relativo. É isso aí, exatamente. Inclusive, cara, tem no peso pesado, que eles nem se preocupam tanto com definição, eles tem até uma pancinha assim, certa pancinha, porque não tem limite de peso, né, o absoluto lá, acho que é esse o nome, e a gente acha que tem que ser essa parada e tal, né, então a gente se deixa... E sem contar que nas artes marciais também importa a velocidade do cara, né, então não adianta o cara ficar fortão, aí a gente já tá, olha o dia que a gente chegou, né, no assunto. Ah, é isso aí, cara, podcast é assunto livre aí. É muito bom. Sim, cara, eu acho que a condição física de um cara que luta é diferente de um cara que malha, né, tipo, a gente viajando outro tema aí, mas é exatamente isso, quando eu agora vou voltar no jiu-jitsu esse mês, provavelmente, é... No jiu-jitsu, cara, você tem muita coisa de antebraço, de abdômen, de perna, então, sei lá, talvez a definição do peito não importe tanto, o que importa são essas outras partes, né, então, detalhes aí, curiosidades de artes marciais também, pra galera que se interessa. Boa. Então vai lá, então agora a minha segunda lição. Isso. Tá. Essa aqui, cara, eu não sei, é... Tipo assim, não sei como... Até quando eu te mandei, eu fiquei assim, pô, qual é que eu posso mandar pra ele que esse vai ser o meu segundo ponto? Aham. Porque é mais uma... É realmente até mais uma questão minha, vem como uma lição no livro, assim, mais como pra você pensar do que pra você já pegar ali e ver, sabe, assim, uma parada já meio pronta, que nem foi o primeiro pra mim, tipo, as pessoas estão erradas em buscar tanto a beleza. Aham. Pra mim já foi uma lição, assim, de bandeja do livro. Sim. E esse agora é mais um questionamento que o livro me fez ter. Por exemplo, aqui eu posso falar que é um canal cristão. Ah, mais ou menos, né? A gente fala de outras coisas, mas... É, mas, tipo assim, tem uma certa ideologia, né? Você já fez sobre padres, sobre filosofia cristã, alguma coisa assim. Então você pode até me passar uma visão que eu já tenho uma ideia de qual vai ser. Aham. Mas, é... Por exemplo, tipo assim, se a gente pudesse ver, todas as pessoas pudessem ver os seus retratos, né? Que nem o Dorian Gray via os pecados dele e tudo mais. Todo mundo estaria com o retrato ali cheio de máculos, entendeu? Aham. Porque, tipo assim, segundo a tradição cristã, todos nós somos pecadores desde o nascimento, né? Uhum. Mas tem como... Tipo assim, até onde será que... Até qual ponto seria horrível o nosso quadro? Tipo assim, uma pessoa comum que, tipo, vai ali, vai ter algum erro, vai contar às vezes uma mentira, assim, que não é muito pesada. Nunca vai ter feito mal pra ninguém, assim, um mal muito pesado. Mas até onde teria que ser horrível o nosso quadro, ao ponto de a gente não conseguir olhar? Aham. Sabe? E teria como a gente conseguir, até o Dorian Gray no final, ele tenta reverter essa situação. É. Teria como a gente reverter essa situação ao mínimo possível? Caraca aí. Tem uma frase que eu acho que é da Santa Tereza, ou Santa Terezinha, que ela dizia que o aspecto de uma alma em pecado mortal é tão horrendo que se a gente visse, a gente ia ficar, tipo, a gente nunca mais ia querer pecar, um negócio assim. É alguma coisa assim a frase. E a visão cristã, ela traz esse negócio, né, do ser humano, o estado natural dele é o pecado, é o erro e etc. E ele deve, de alguma forma, não ir até Deus, né, mas aceitar que Deus venha até ele, né. É um pouco diferente, por exemplo, das filosofias orientais, onde você busca a... não diria salvação, não é a palavra certa, né, mas uma transcendência, né. Você mesmo busca e tal. No cristianismo é o contrário, né. Deus já se oferece por você, né, a questão da comunhão e tal, e você meio que aceita isso. E, pra expandir um pouco nesse negócio, tem um negócio do pecado que é a pena temporal e a pena eterna, digamos assim, né. Então, a pena eterna seria a sua pena, tipo, no inferno ou no purgatório, e a pena temporal é o erro que você paga aqui, tipo, lá, você foi na prisão, né. E, da mesma forma, por que eu falei isso? Tem os dois tipos de pena e tem também a absolvição dos pecados. Tipo, quando você é absolvido de um pecado, você... vamos supor, você se confessou, está livre do pecado e você morre. Você não vai pro inferno, mas você vai pro purgatório, que você meio que se purifica. Mas se você tiver uma indulgência, e aí teve a treta, né, toda com as indulgências que deu origem ao protestantismo, mas a teoria, né, a doutrina da indulgência é uma outra coisa, que foi deturpada na época, você pode ter uma... você pode se livrar da pena no purgatório também, e não precisar ir pro purgatório por tanto tempo e tal. Enfim, qual é a razão disso, né? Eu acho que isso simboliza um pouco até o que... agora trazendo outra filosofia, religião, que tá no taoísmo, né, que é a ordem e o caos. Cara, sempre quando você faz uma merdinha, um pecado, uma coisinha pequena, muito difícil parar por aí. Sempre vem outra coisa, outra, então você mente uma coisinha. Só que aí, sei lá, a mentira chega em outra pessoa, e você tem que sustentar a mentira. Aí quando você vê aquela mentira, tá prejudicando uma outra pessoa, aí o que você vai fazer? Pô, ah não, vou continuar mentindo. Aí quando você vê, a sua vida tá em torno daquela mentira, então uma coisinha pequenininha lá no começo se torna uma coisa super perigosa e nociva pra sua vida lá depois. Então eu acho que o pecado, o erro, o caos, seja como você queira denominar, ele vai a ladeira abaixo num ciclo vicioso que quando você vê, você não percebe, né? Começa com, ah, eu já tô chegando, aí tu tá em casa, já tô saindo de casa, tu tá tomando banho. E vira um mentiroso compulsivo. A mesma coisa é a pornografia, o cara começa a ver normal, daqui a pouco já tá vendo as coisas super pesadas, coisas ilegais até, que eu até nem vou citar nome por causa de, sei lá, né, problema aí de alcance do YouTube. e eu acho que a gente tem que quebrar isso com um ciclo virtuoso, que seria a ordem, né? Buscar a ordem, buscar a virtude, a santificação, pra meio que se purificar nisso. Mas eu acho que, cara, aqui nessa vida a gente nunca vai deixar de ter um retrato imperfeito, sabe? Acho que aqui é uma passagem que nunca vai ser perfeito, nunca vai ser mesmo aquela história que a gente vai ter completa. só vai provavelmente ter noção disso depois, sabe? Mas aí eu já divaguei muito e daí a sua opinião. Tá, eu quero falar várias coisas que você falou aí, inclusive eu espero não esquecer de nenhuma. Tá. A primeira é que eu fiquei maluco, cara, de verdade, quando eu tava lendo, que eu fiquei, pô, toda hora que eu fazia algum erro, tipo assim, cometia um, entre aspas, um pecado, eu ficava, caraca, e se eu tivesse vendo o meu quadro, como é que será que estaria? Fiquei pensando nisso direto e até hoje eu penso, né, com menos frequência que eu já terminei o livro, já passou, a segunda é, caraca, tô esquecendo, que droga. Do pecado, da indagência? Calma aí, a segunda é, tipo assim, eu acho que uma lição que fica também sobre isso no livro, que eu lembrei agora, é tipo assim, que tem muitas pessoas, inclusive eu conheço uma, não vou falar nome nem nada, mas eu conheço uma pessoa que ela valoriza muito a, vamos dizer, a aparência externa, né, como é no livro. Tipo, julgam muito o Dorian Gray por ele ser belo e com a aparência pura e tudo mais. Então, é, e muitas pessoas são assim, tipo assim, valorizam o que vem na televisão, alguém agindo na televisão, alguém que fala educadamente na televisão, alguém que dá bom dia, boa tarde, boa noite, é super sorridente, super agradável, né, de estar, mas você não tem a mínima ideia do que é aquela pessoa ali dentro dela e como ela age em casa e como ela age com as pessoas que se relacionam com ela. Então, acho que é uma lição, né, que o livro também passa, aí, ainda dentro do que eu falei, sobre você sempre ter um pé atrás ou você não é puxar o saco de ninguém, sabe, assim, que você não conhece de verdade. Então, essa é uma outra das coisas. E o terceiro, é, tipo assim, o que você acha se as pessoas pudessem olhar, todo mundo tivesse o quadro dela, como você acha que seria o mundo? Caraca, não sei, eu acho que ou as pessoas iam entrar em desespero e falar, foda-se, já tá assim, né, ou as pessoas iam se arrepender e pensar, não, eu tenho que corrigir isso aí de alguma forma, né, mas aí na, na doutrina cristã, né, que existe a questão da absolvição, né, você não precisa ter esse quadro manchado pra sempre, você pode meio que renovar através da confissão, comunhão, etc. Existe uma discussão, assim, bem interessante, porque os protestantes, eles não acreditam em santidade, né, tudo é, tudo vem através de Jesus, da graça, a gente não pode fazer nada pra se santificar, obviamente, você faz as coisas, né, busca melhorar, mas a santidade não seria possível, e o católico não acredita que a santidade é possível, e tem os casos dos santos da igreja e tal, e é uma discussão, cara, muito maneira quando você pensa até na cultura pop nos livros, nos filmes, porque tem vários filmes que mostram uma visão assim de que, cara, realmente a santidade é possível, tipo, é possível ter uma pessoa muito boa e tal, e os outros, é não, cara, o mundo é totalmente sujo e não tem nada o que fazer, isso reverbera muito, né, na literatura, nas artes e tal. E, pra finalizar aqui, ó, eu ia deixar isso pra depois, mas acho que cabe melhor agora, lembrando, galera, com spoiler, isso já é no final do livro, então, o que eu vou falar agora é no final do livro, tem uma parte ali que o Dorian tem um clique nele que ele decide, tipo, tentar se redimir, certo, tentar reverter o aspecto do quadro, então, acho que ele começa ali a tentar fazer algumas boas ações, mas quando ele olha pro quadro de novo, tá a mesma coisa, se não está pior, se não tô enganado, aí realmente que ele fica revoltado, talvez isso dele ficar revoltado seja já uma característica do que eu falei lá no início, na minha primeira lição que eu falei sobre ser mimado do mais por conta da beleza, ou seja, ele queria fazer uma ação, duas boas ações e tentar reverter o quadro já, assim, de uma vida de pecados, então, talvez isso já seja ele sendo mimado, tipo assim, eu torci por ele mesmo, eu não sabia qual era o final do livro, eu torci pra que ele conseguisse reverter, e eu queria saber de você se você acha que ele conseguiria reverter ou pelo menos diminuir algumas coisas ali na vida dele se ele continuasse, sei lá, mais 30 anos fazendo boas ações e sendo uma pessoa boa, o que você acha? Cara, eu acho que, eu não vou dizer sempre, mas acho que assim, 99,9999% das pessoas ainda tem algum tipo de chance se realmente se dedicar a fazer o bem, sabe? Mesmo se for uma vida totalmente apagada, né, do bem e tal, acho que em algum momento dá, até porque, cara, mesmo as pessoas que são boas, quando elas se tornam ainda melhores, elas olham pra trás e, cara, eu era uma pessoa ruim, sabe? Tipo, ó, eu não tô falando que eu sou uma pessoa super boa nem nada, mas, na minha opinião, eu tenho progredido com os anos, e eu claramente vejo, cara, coisas que eu fazia 5, 10 anos atrás que eram, pô, totalmente erradas, e a maioria das pessoas fala, não, pô, isso aí é normal, pô, fala sério, não, normal, eu não falo nem coisa assim de, ah, tipo, ah, sexo, por exemplo, que acaba, eu acho que as pessoas são tão viciadas nisso que quando fala de cristão só fala, não pode fazer sexo, né? Pô, é foda, tem tanta coisa a mais, né? Mas, egoísmos assim, meus, né, no dia a dia, que eu fazia, que eu, hoje em dia, eu vejo eram errados e as pessoas achavam normal. E eu vejo, cara, é, eu ainda tenho muito que melhorar. E, se uma pessoa que, sei lá, não é, sei lá, eu não sou nenhum ditador que matou milhões de pessoas, uma pessoa comum consegue ver isso? Eu acho que quando um ditador, quando um assassino, uma pessoa que faz uma coisa assim, fica ainda mais claro o que ela não pode fazer, sabe? Só que, talvez, ela esteja ainda mais cega pelos erros dela, porque parece que quanto mais a pessoa erra, mais ela fica cega, né? Ou mais ela se cega pro erro, né? Sei lá, errou no começo, agora deixa, já tô nessa, sabe? E, enfim, eu nem sei, nem lembro o que você perguntou exatamente. Ah, sim, não, então, eu acho que as pessoas têm salvação, sei lá, talvez com... É, essa a gente mandou lá no início. É, com pouquíssimas exceções, talvez, um Stalin, um Hitler da vida, talvez não, não sei, eu também não sei, só com Deus. E você torceu pelo Dorian? Cara, eu, sei lá, eu já li algumas coisas de tragédia grega e eu pensei, putz, vai acabar em merda isso aqui, Entendi. Eu nem pensei em torcer ou não, eu só olhei, tipo, como espectador, assim, sabe? Uhum, uhum. E vai lá agora pro seu ponto aí, depois a gente fala mais alguma coisa do livro, se tiver mais alguma coisa. O segundo ponto, que ia ser o quarto ponto, é que cedo ou tarde a gente colhe as consequências dos nossos atos. E, cara, eu já errei várias vezes, assim, na minha vida e coisas que eu fiquei guardando por 10 anos, 15 anos, 5 anos, e que eu, cara, eu preciso pedir desculpas pra fulano, cara, eu preciso melhorar nisso, cara, eu preciso... a consciência não te deixa esquecer, não te deixa seguir em frente. Você não pode fugir de você mesmo, sabe? É uma coisa assim, tipo, a pessoa matou alguém inocente, mas a pessoa mesmo, ela não consegue se perdoar de alguma forma, né? O Dorian Gray, vamos ter spoiler aqui, quando ele mata o Basil, né? Ele fica de certa forma assim, sabe? Ele sabe, ah, não, mas, ah, foi pra me defender e sei lá o quê, mas mesmo assim, ele sabe que foi errado. Cara, no fundo, eu acho que ele sabe que ele foi o culpado do suicídio da menina, lá no comecinho, das pessoas... Esse aí foi o pesadão, cara. E de várias outras pessoas que ele acabou fazendo se perderem, né? Que fala que uma menina virou prostituta, um fulano lá se matou, aí um cara lá virou um bêbado, enfim, várias pessoas que ele levou a perdição, digamos assim. Cara, a pessoa pode achar que ela não sente nada, que ela não... que ela não se liga pra isso, ah, porque isso é só um conceito moral, isso não tem nada a ver, eu não estou errado. Cara, a pessoa sabe quando está errada. Tem um livro muito bom que fala isso, que é o Crime e Castigo, que é o livro de um estudante, que ele era meio pobre, aí ele mata uma mulher rica, e o livro inteiro ali, sei lá, as 600 páginas são só ele, com vários fatos que acontecem, mas só ele trabalhando isso no interior dele. E eu acho que... Meu sonho, esse é em russo, o original. É foda. Cara, se você já lê em português, já é uma experiência assim do caralho. E o Irmão Skaramazov também, desse mesmo autor, também é muito bom. Então, cara, eu acho que cedo ou tarde a gente colhe a consequência dos nossos atos. Eu como cristão, como católico, acredito que se não for aqui, é em algum outro momento, depois dessa pequena estadia que a gente tem aqui, Santa Tereza dizia que a vida na Terra é como uma noite escura num hotel ruim, uma coisa assim. E é basicamente isso. Mas eu acho que em vida a gente acolhe muita coisa, sabe? Não se sente bem consigo mesmo, de não estar bem com aquelas pessoas ao nosso redor, e a gente se acostuma com a maldade, etc. Isso corrói a gente mesmo por dentro. Algum comentário? É, cara, tipo assim, acho que você já falou bem sobre isso aí, mas a gente vê também a questão do karma, já indo mais para o lado oriental, do karma, que nem nessa vida, às vezes, também não tem questão de tempo, às vezes você já está pagando agora por algo que você ainda vai fazer, porque na filosofia budista não tem essa questão de tempo. Aí tem a questão de você, tipo aqueles degraus lá da existência, por exemplo, você tem uma vida, vamos dizer, meio pecadora. Pessoal, a gente teve um pequeno probleminha que parou de gravar rapidinho, mas aí o Kian vai continuar com o raciocínio dele, falando da questão de karma e tal, e aí a gente vai continuar com o episódio. Vai lá, Kian. Então, o Vitor trouxe mais o lado cristão, eu estava falando um pouquinho sobre mais a filosofia budista oriental, que fala sobre o karma e tudo mais, que é praticamente isso que a gente falou, que se adotar a gente vai acabar pagando pelos nossos pecados e também até pelas coisas boas que a gente já, que a gente fez em vida. Então, é basicamente isso, o livro deixa bem claro sobre essa questão do você pagar, do karma, do, enfim, do que você fez em vida vai acabar retornando para você de alguma forma. Boa. Eu acho que nesse sentido tem várias coisas em comum, né, da filosofia ocidental e oriental. E você tinha falado que eu queria falar uma última coisa, né, antes de fechar as lições. É, bem rápido, eu queria comentar essa cena lá quando ele leva os dois amigos, né, o Baze e o Lorde e o Henry para ir no teatro ver a garota que ele estava completamente apaixonado, já tinha marcado, acho que até casamento, ela já era noiva dele. E a garota também acho que era muito bonita, né. Ela era bonita, só que ele se encantou pela atuação dela, né, que era muito boa e tal. Isso, e acaba que nesse dia que ele leva os amigos lá, é tipo num teatro de terceira categoria, né, os amigos da aristocracia estão acostumados talvez ali com o teatro Bolshoi da Rússia em Moscou, eles vão num teatrinho furreco lá de Londres. E acaba que a garota, é a Sibyl, né, a Sibyl Vane, eu acho o nome dela. Ela tem uma atuação tenebrosa e o Dorian Gray no final do teatro, ele vai encontrar ela no camarim e ele esculacha ela da pior forma possível. E ela chora, ela pede desculpa, enfim, ela se humilha totalmente para ele e ele não, tipo, continua humilhando ela. E cara, achei isso muito pesado, tipo assim, eu fiquei até revoltado nessa cena, sabe? Tipo assim, se eu estivesse lá ia dar uma surra nesse cara, entendeu? Sim, e ela acaba se matando, né, por causa disso. É, muito pesado, cara, e me pegou totalmente de surpresa isso aí. Porque tipo assim, até ali o livro estava andando num ritmo, né, tipo, tranquilo, né, e tudo mais, até que chegou isso aí e meio que mudou, né, o livro. Ele ficou mais dark, né? Isso, isso aí. E aí, sei lá, será que o quadro que desencadeou isso, sabe? Será que foi a presença do Henry? Não sei exatamente. Também teve aquele livro, né, que o Henry indicou para ele. Mas isso foi antes dele conhecer a menina? Eu acho que foi depois. Ah, tá. Foi depois, acho que ele indica esse livro e passa alguns anos e tipo assim, esse livro aí só deixou ele, tipo, completamente maluco. É. E aí o livro, ele dá um pulo, né, mostra o Dorian Gray com, tipo, uns 40 anos, mas com aquela carinha de 18, né? E tu sabe qual é desse livro aí, As Avesas, que ele fala? Eu acho que ele existe mesmo, né? É, não conheço não. O nome do livro é As Avesas? Eu acho que é isso, cara. Depois eu vou procurar. Eu tava vendo o vídeo aqui antes de começar a gravar com você só pra relembrar e falou. É, depois eu vou pesquisar também. Pô, se for verdade, vamos ver o que tem ali nesse livro, né? É, mas parece que é tipo uma parada também bem é... tipo... tipo o Lorde and Harrow, entendeu? Bem hedonista, assim. Ah, os prazeres, sei lá o que... É. Entendi. Exatamente. Mas acho que é isso. E aí tem a discussão do Dorian Gray se é imortal ou não, né? Que você queria... Boa, 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 boa. E aí, o que que você... Tipo assim, eu acho que ele só morre daquela forma que ele morreu mesmo, sabe? No filme, A Liga Extraordinária, ele morria olhando pro quadro. Aham. Mas eu não lembro, tipo assim, se tem alguma passagem que fala que ele não ficava doente, mas eu tenho isso na minha cabeça. Tipo assim, parece que de velhice ele não morreria, né? Sim. Mas o que que você acha? É, parece que de velhice ele não morreria e eu acho que de outras formas não naturais também não, porque não sei se você se lembra, mas sempre as pessoas que iam atrás dele pra fazer alguma coisa morriam, né? Isso. Na verdade, cara, toda pessoa que se envolvia com ele ou morria ou se prejudicava de alguma forma. Com exceção do Harry. Tem até uma parte... É. Tem até uma parte que ele fala que sonho... Que ele achava que tinha tido um sonho e que ele desmaiou. que ele viu o irmão lá da garota indo atrás dele, acho que ele golpeou o Dorian. Aí, tipo assim, eu pensei assim, essa é a parte que mostra que ele é imortal, porque eu acho que o cara desferiu um golpe fatal nele e ele só desmaiou e voltou, entendeu? Não lembro muito bem, mas foi algo do tipo assim. É, eu não lembro exatamente, mas eu lembro que esse irmão da menina, né, que se matou e foi perseguir o Dorian Gray anos depois, ele tava escondido numa caçada que eles faziam, né, que eles caçavam animais e tal de cavalo. E aí, sem querer, um, sei lá, um primo lá de sei lá quem, um outro cara lá, atira no arbusto onde o coelho tá escondido e o cara tá lá. Meio que, tipo, perseguindo Dorian Gray e aí ele morre. Então, eu acho que tão bem ele não morreria, assim, porque todas as pessoas que tramavam contra ele se prejudicavam, né, de alguma forma. É. Então, é uma coisa até, tipo, não tem como saber se era um feitiço, era uma mágica. É, se era o universo que ele fazia. É uma coisa mística, uma coisa mística, né, não tem nem como saber o que que era. É, cara, isso é muito bom do Dorian Gray, cara, que, tipo assim, deixa várias coisas, assim, abertas, tipo, essa questão da imortalidade dele, o quadro dele, que, por exemplo, no seu livro mostra, tem uma capa, mas o Oscar Wilde, ele não fez, né, eu acredito que ele não tenha feito um desenho do quadro dele pra mostrar como é isso, eu acho muito legal, sabe, e você não tem ideia como ele era, de verdade, como o quadro ficou. É, o que cada um pinta, né. Então, essas coisas que ficam abertas e trabalham, é, essas coisas que ficam abertas e trabalham a sua imaginação, achei muito, muito bom do livro. É, tipo, eles falam, né, que ele é louro e tem olho claro, mas, cara, cada pessoa pode pintar da forma que quiser, né, pode ser o Brad Pitt, o Leonardo DiCaprio, o Tom Hardy, qualquer, qualquer cara louro de olho claro que você encaixe na sua cabeça, né. E o Henry também fala que ele é moreno, acho, e tem a pele um pouco mais escura, alguma coisa assim. Eu pintei ele como Oscar Wilde, e o Basil, eu pintei ele como um cara mais nerdão, assim, mais frágilzinho, sabe, menorzinho, assim, sabe, mirradinho. Enfim, pô, muito bom, cara, acho que vai ser uma análise aí muito boa que quem não conferiu o livro com certeza vai querer ler. Leia o livro, cara, não é tão grande assim, em poucos dias aí, se você tiver dedicado, você lê o livro inteiro, em umas, sei lá, menos de um mês, você lê rapidinho, duas semanas, três. E é isso, tem alguma mensagem final aí pra dar? Ah, é realmente isso, pra ler o livro, eu sei que tem um filme aí que eu ainda não vi, o nome do filme é Dorian Gray mesmo, não sei se é bom, não sei se é ruim, mas é um filme recente, e comentem aí, se alguém tiver alguma dúvida, alguém quiser contribuir, né, também, de alguma forma, é pra até contribuir aqui com a nossa discussão, eu vou, o Vitor Pronto vai responder o comentário, ele pode me mandar também lá pra eu dar uma olhada. Boa, isso aí, pessoal, valeu por acompanharem até aqui quem ficou, e a gente se vê semana que vem, valeu. Valeu, pessoal.